Oi, Nildão! Mostra, pousada com as trações. Vou mostrar a fachada pra vocês e vou mostrar o trajeto. Vou pedir fazer o trajeto até a praia. Vou fazer o trajetinho pra vocês, viu? Você que vai se hospedando a quatro estações aqui em Porto de Galinha. Estacionamento próprio aqui, ó. Top, viu? Bacana, rapaz. Olha que legal. Show de bola, viu? E aqui, ó, na frente tem... Esse tipo... Um local que se aluga bicicleta. Olha só que bacana. Vamos lá. Fazer o trajeto pra vocês. Galera, olha só. Aqui também dá acesso, viu? Seja direto aqui, direto às direitas. Seja lá na Praça do Relógio. Um pouco mais pra frente, seja na Praça também... Na Praça da Rua da Sombrinha. Mas eu vou fazer esse trajeto por aqui, ó. Ok? Eu acho que, na minha opinião, acho que é o mais próximo. Vamos lá. Fica no Vidione, viu, gente? Alguém pediu fazer o trajeto até a praia. E vamos se hospedar aqui. É bacana, viu? Aqui, gente, fica a Real Pousada. Real Pousada. Ok? Só daqui, ó. Aqui na frente tá o Porto do Bijupirá. Olha só, gente. Mais uma dica pra vocês. Aqui vocês vão sair... Dá acesso à minha praia, tá? Aqui dá acesso à praia. Vocês vão direto. Dobra à esquerda. Aqui também dá acesso à praia. Que eu acho que é mais próximo. Desculpa aí, bati no celular aqui, viu? Desculpa aí, gente, ó. Pousada Real, isso daqui, ó. Deixa o contato pra vocês. Pousada Real. Certo? Vamos por aqui. Aqui eu vou passar pela Pousada Velosmar, aqui na frente, ó. Velosmar. Velosmar Pousada. Aí vou, vou, depois eu dobro à direita ali. Que dá acesso à praia. Bacana. Já deixa um like no vídeo, Anny. Obrigado pelo carinho de vocês. Boas pedailles pra vocês. Você está vindo pra Portialinhas. Aproveite bastante esse lugar maravilhoso, viu? Sensacional. Essa palavra eu uso direto nos vídeos, né? Sensacional. Olha aqui, ó. A Velosmar. Pousada Velosmar. Essa amarela aqui. Bacana, bacana. E aqui estão vendendo, ó. Os flats. Se quiser comprar flats aí, viu? Alugar flats. Vou falar com a Ana. É, olha o... Bacana. Vamos lá, gente. Se eu for direto aqui, ó. Eu vou sair lá na... Na Praça do Relógio. Que dá acesso à praia também, ok? Tudo próximo, gente. Tudo próximo. Mas... Eu vou dobrar aqui às direitas. Certo? Ali fica a Praça 7. Praça 7. Eu vou por aqui, ó. Pela Praça 6. Ok? Ali é a Praça 5. Tudo muito próximo. Eu vim de lá. Onde fica a Poçada 4, as ações. Vou por aqui, ó. Já aproveito e mostro a Poçada que tem aqui. No Praça 6. É bem tranquilo o acesso pra vocês, pra praia. Bem tranquilo mesmo. Nessa Praça 6 tem a Poçada. Até esqueci o nome aqui agora. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui na frente, ó. Essa daqui, ó. É a luz do porto, galera. Lembrei depois que eu vi o nome, né? Luz do porto. Essa daqui. Essa na mesa. Vou deixar o carro aqui. Vou deixar o carro aqui também. Tranquilo. Viu? Luz do porto, Poçada. Olha que bacana. Aqui na Praça 6. Ela tem uma piscina aqui, ó. Olha a piscina da Luz do Porto. Bem bacana aqui, viu? Luz do porto. Aqui na frente, ó. O Macadamia. Esse prédio aqui, ó. Macadamia. Se não me engano, tem umas casas aqui de temporada. Aluga pra temporada. Deixar o contato pra vocês. Só daqui mesmo, ó. Eles aluga pra temporada. Aqui tá o contato deles. Aqui na Praça 6. Tira um print aí. Gente, contato. Fala aqui pelo canal Tubi Vlog. Olha aí. Mas é muito legal. Aqui na frente deve ter outra também. Porque eu vi uma placa. Vocês tiram. Ah, não. Tá aqui ainda. Aqui, eu dou um zoom aqui pra vocês verem o contato. Essa casa aqui, viu? É essa casa aqui. Na Praça 6. Macadamia. Show de bola. E aqui na Praça 6 tem um quadrinho aqui, ó. Próximo esporte. E aqui na frente tem a praia. Muito próximo. Esses corpílios aqui, hein? Bacana, né? Muito bonito. Muito lindo. Olha, tem até um corpo no chão aqui, hein? Olha essa vista, gente. Você viu que é muito próximo da pousada 4 estações? Até aqui? Cara, é próximo demais, gente. Muito pertinho. Um piscado de olho você tá aqui na praia. Que isso? Meu Deus do céu. A porto ali é muito linda, né? Essa praia daqui é muito linda, né? Olha isso. Barraca da Mica, essa daqui, ó. Barraca da Mica, essa daqui é muito linda, né? Lá na frente, Barraca do Neto. Eu vou descer um pouquinho aqui pra mostrar pra vocês. Vou mostrar a praia aqui de perto pra vocês. Olha que legal. Eita, camarada alta hoje. E aqui é onde fica o barco do Pirata, gente. Lá na frente fica a Praia da Vila. Esse local aqui é muito bom. Muito bom mesmo. Pra quem não gosta de muita gente, sabe? É bem tranquilo. E dá pra aproveitar bastante aqui. A mesa vai latando alta, né? A mesa tá bem alta. Tem uns um dia que é bem bacana também. Tem gente que gosta de onda, né? Mas é bem gostosa aqui, essa praia. Galera, obrigado pelo carinho de vocês. Seja muito bem-vindo. Boa hospedagem aqui. Nessa hospedagem que eu te mostrei aí, que eu te mostrei aqui até o trajeto lá, né? Na posada, quatro estações. Bacana, viu? Seja bem-vindo a Porta Galinhas. Nessa é a praia dos piratas. Ok? Valeu, galera! Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.